Vitor, atualizações Nascido e criado no brega Meu nome é Carte Sobrenome é Love Astor Meu nome é Carte, sobrenome é Love Especialista em lidar com golpe Pai com calma, bebê que não cola Eu já fui professor nessa sua escola Já passei por várias traições Já tomei, foi chifre de milhões Nessa vida eu já levei, foi gaia Ai, 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 ai Agora não passa mais nada Se liga aí, ó Eu sou Nascido e criado no brega Não sou filho de puta, mas desço cachaça na goela Não vou perder pra ela Eu sou Nascido e criado no brega Não sou filho de puta, mas desço cachaça na goela Não vou perder pra ela Sucesso Nascido e criado no brega Não é assim, você acha que é assim? Esquece Ah, estourou Meu nome é Carte, sobrenome é Love Especialista em lidar com golpe Vai com calma, bebê que não cola Eu já fui professor nessa sua escola Já passei por várias traições Já levei, foi chifre de milhões Nessa vida eu já levei, foi gaia Ai, 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 ai Agora não passa mais nada Se liga no recado Eu sou Nascido e criado no brega Não sou filho de puta, mas desço cachaça na goela Não vou perder pra ela Eu sou Nascido e criado no brega Não sou filho de puta, mas desço cachaça na goela Não vou perder pra ela Sucesso! Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que eu vi Vejei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Vindo a polícia O sentido que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Bejei três bocas diferentes Indecentes Indecentes Só a minha carente O sentido que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Nascido e criado no brega Meu nome é Carte Sobrenome é Logue Ah, estourou Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te agasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem ir Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem ir Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te agasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem ir Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem ir Nascido e criado no brega Meu nome é Carte Sobrenome é 9 Vamos falar de amor Eu te via com o coração fechado Com medo da tristeza e do passado Andando no caminho da razão Você aparecer na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não existi Quando eu menos esperava o teu perfume Estava aqui Se espalhando pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor E eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei Por que que eu fico feito bobo Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber Me diz que não Parece que amar que não te quer Te faz sentir melhor Mas mulher Pra que continuar agindo assim Não vê Que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Eu tô entre a cruz e a espada Consciência tá pesando a tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faça pra esquecer de uma vez Se existe sentimento entre eu e vocês Atualizações Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Alguém vai vir a ex Tá complicado Trisal tá complicado Meu nome é Carte Sobre o meu negócio Eu tô entre a cruz e a espada Consciência tá pesando a tonelada Por ter que decidir De ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar Eu vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cadáver No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cadáver No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Nascida e criada no brega Simbora Bialteclas A gente transa mas não faz amor A gente transa mas não faz amor Nascida e criada no brega Vamos nessa Vamos falar de amor Pra você só mais um Vou ler só mais uma ressaca Pra ela outra mago Outro gatilho Outro trauma Quanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordar Fazendo os planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Ou me ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a pressepada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra a velha e casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxerga que ela é brilhante Que ela é rara Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a pressepada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxerga que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a pressepada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxerga que ela é brilhante E que ela é rara Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar o amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, sem parado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais, preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar o amor só de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, sem parado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais, preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Onde a maré não tá pra peixe, o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade O nome é Cart, o sobrenome é Love Nascido e criado no Brega Vitor Atualizações Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café, abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Ele segurando a chave e você com uma plaquinha escrito Novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto antes do casamento Se explica agora Fez até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte dessa história de vida feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Você dois sorrindo E tá doendo aqui E tá doendo aqui E esse cara aí E tá doendo aqui 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 E por acaso E tá doendo aqui 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 Soluçando, voltei pra minha casa Ah, sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Cê tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo, batendo o dente Ai, ai, ai Meu nome é Cart Sobrenome é Love Nascido e criado no brega E porra, bioteclas Vindo atualizações Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar, ai, vai Ali eu vi que eu perdi soluçando Voltei pra minha casa Ah, sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Cê tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo, batendo o dente Ai, ai, ai Sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Ah, você tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo, batendo o dente Ah, 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 ah E pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dar moral pra qualquer um Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pegar a fila do banheiro Irê fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo seu estresse Por isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto Que o vento voltou E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Nascendo e criado no brega Chama! Alô, Tiago! Estourou! Pena e carte Pensa na preguiça de sair Se arrumar inteira Se comportar como solteira Dar moral pra qualquer noite Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de som alto Pegar a fila no banheiro Irê fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo seu estresse Por isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Quer pensar de novo Chama a Bialteclas Estourou Nascer e criado no brilho Meu nome é Goste Sobre no meu E aí, cê quer ficar solteira Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal